Segunda-feira, julho de 2022. Meu nome é John, investigador paranormal e escritor, e esse é o dia um do projeto do meu novo livro, Sombra de Alcatraz. Eu não sei como isso começou, mas sei que mesmo a um oceano de distância, eu posso ouvi-lo chamando meu nome. Toda vez que fecho meus olhos, a ilha é tudo que eu enxergo em meio à escuridão. Eu não sei quando, ou mesmo se um dia esse livro será publicado, mas preciso contar as histórias daqueles que já não podem falar. Depois de tantas décadas, o mundo todo precisa ouvir as vozes inquietas de Alcatraz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL